E aí família, tudo verde? Olha eu aqui de volta, né, essa hora da noite aqui pra trazer informação pra vocês, informações na verdade, né? Eu queria pedir o apoio de vocês com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação aí pra não perder nada. Bom, a gente tem informação aqui sobre o possível novo técnico do Palmeiras e também sobre uma declaração do Luxemburgo que acabou de sair. Gente, confesso pra vocês que eu não ia gravar nada, mas eu precisava trazer pra vocês essa declaração, até porque muita gente não acompanha o Luxemburgo, não deve ter visto. E eu também queria deixar a minha opinião, queria saber a opinião de vocês, tem alguns pontos que a gente precisa pontuar. E a gente já fala também aí sobre o possível novo técnico do Palmeiras, que diz que o negócio tá quase certo. Bom, eu já falei pra vocês que eu só acredito quando assinar, né? Mas a gente tem informações novas, então, desculpa aqui a cara lavada, mas eu levantei correndo aqui pra gravar pra vocês. Eu vou colocar o videozinho aqui pra vocês assistirem e a gente já comenta sobre isso, beleza? Bom, eu vou aqui pra pontuar uma situação que aconteceu na entrevista coletiva do presidente Galeotti. Faltou coerência na sua fala quando ele disse que vai montar agora, contratar jogadores pra que o time do Palmeiras se torne com o seu DNA, o seu DNA ofensivo. E, então, eu fui contratado na Palmeiras pra uma reconstrução. Reconstrução, ela era um geral, ao meu ver. Diminuição do elenco, foi diminuído. Abri categoria de baixo, foi aberto pra categoria de base, foi aberto espaço pra categoria de base. Contratação única que eu fiz, a do Vinha. Conquistamos a Flórida Cup e o Campeonato Paulista. Ficamos em 20 jogos. Lideramos o Campeonato da Copa Libertadores. Quinto ou sexto colocado, quarto colocado, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Tudo dentro de uma proposta que foi feita. Então, dentro desse trabalho, tivemos diversas reuniões com o Anderson Barros, com o presidente, em que eu falava em entrevista que o time jogava de acordo com o tempo que jogava, usava uma palavra feio, e que eu queria entonar o Palmeiras dentro do DNA do Palmeiras, que é um DNA ofensivo, com característica ofensiva, e eu solicitei diversas contratações. Então, elas não foram feitas. Então, aí, vem a que não foi coerente a fala do presidente com aquilo que nós fizemos. Bom, gente, confesso pra vocês que eu não esperava essa declaração do Luxemburgo, mas que eu também não me surpreendi com o que ele disse, né? Que o Galiocha não foi coerente. Até porque a gente mesmo fez uma análise aqui da entrevista dele com o Anderson Barros, e foi um desastre. Eles estavam mais perdidos do que a gente, né? Dizendo que o Palmeiras precisava encontrar o DNA dele, e que o Palmeiras ia buscar isso pra depois buscar um técnico aí no mercado e tal. Só que lá atrás, quando ele contratou o Luxemburgo, e eu sei se é verdade, ele falou pro Luxemburgo que o Luxemburgo iria lidar com as peças que ele tinha, que já era o elenco do Palmeiras, e ele iria disponibilizar os meninos à base. Não prometeu nenhum reforço pro Luxemburgo, a não ser que em off, né, o Gagliotti tenha prometido, e aí o Gagliotti não cumpriu, e aí eu queria que o Luxemburgo tivesse falado, não, ó, o Gagliotti prometeu e tal, e não cumpriu. E eu comentei sobre isso, que eu acho que o Luxemburgo, ele não é o mesmo técnico que eu esperava ser, porque o Luxemburgo, dos outros anos, era um cara que chegaria aqui e que deixaria jogador no banco, que deixaria, independente se o cara acabou de chegar, se o cara é medalhão, ele sempre foi esse técnico que ele fazia, né, o que ele achava melhor pro time, independente do jogador que estivesse ali, se era ídolo, se não era, só que dessa vez a gente viu um Luxemburgo muito diferente, um Luxemburgo quieto, um Luxemburgo que mal falava nas entrevistas, e quando se falava se perdia, e agora ele acabou de dizer que o nosso presidente foi incoerente. Que o Gagliotti é incoerente, a gente sabe, desde o começo do mandato, até porque ele vem falando em mudar filosofia, em que vai tratar o Palmeiras diferente, e não faz nada de diferente, né, então, bom, então isso a gente já sabe. Agora, se ele prometeu jogadores pra você, e não cumpriu, eu queria que você fosse sincera e falasse, não, ele prometeu fulano, ciclano, beltrano, e não contratou ninguém, ele mencionou aqui só o Vinha, né, que parece que o Vinha foi um pedido dele, mas o resto não veio ninguém, e que agora ele vai contratar um novo técnico, e vai sim trazer peças, eu acredito. Que é, eu falei pra vocês que eu ia falar também sobre o técnico, que é o Miguel Angel Ramirez, que eu falei no vídeo hoje de manhã, que é o técnico que o Palmeiras estaria aí em primeiro, né, o nome, o primeiro nomezinho lá que o Palmeiras estaria procurando, o Palmeiras já abriu conversas, e pelo que tudo indica, ele será o novo técnico do Palmeiras. Gente, não tem nada, não tá assinado, quando eu digo que não tem nada, é que não tá assinado, só tem propostas, conversas e tal, e parece que o técnico do Del Valle, que eu falei pra vocês, ele tá entusiasmado, né, ele tá pensando em assumir sim o Palmeiras, mas calma que a gente ainda vai trazer a informação oficial. Mas essa declaração do Luxemburgo me surpreende e nem tanto, eu acho que ele poderia ter falado, até mesmo quando era técnico do Palmeiras, porque eu já vi o Luxemburgo dando declarações e dizendo ali mesmo na bancada, ah, se ele não estiver feliz, então que ele me mande embora. Mas ele falou, mesmo sendo técnico do Palmeiras, e ele poderia novamente ter falado isso, né, se ele estava descontente com a diretoria, se não foram sinceros com ele. Então eu acho que faltou mesmo ele ter aberto aí o coração e ter falado a verdade. Que o Palmeiras dentro de campo era um catado e não era treinado, isso era nítido o Luxemburgo, então não tem como tirar a sua responsabilidade, porque o elenco do Palmeiras, ah, o elenco do Palmeiras é limitado, pode ser, mas é um elenco que podia um pouco mais. Gente, desculpa o barulho, tá, porque sexta-feira, nove horas da noite, é assim mesmo aqui. Então eu acho que o Luxemburgo tinha um elenco na mão ali, que era limitado a certo ponto, pode ser, mas que poderia render muito mais, por quê? Porque nós vimos jogos esse ano que eles jogaram bem, né, que eles se doaram mais, que eles foram organizados, que eles jogaram da forma que a gente queria ver o Palmeiras em campo. Então por isso que eu falo, o Palmeiras poderia mais e não fez. Estava na mão do Luxemburgo ter mudado essa forma com que os jogadores entravam dentro de campo, né? Então, gente, eu queria que vocês tirassem as conclusões de vocês aí sobre essa declaração do Luxemburgo, que acabou de sair, faz 15 minutinhos que saiu. E deixa aqui nos comentários. E também sobre o possível técnico aí que o Palmeiras vai contratar, né, que seria o Miguel Ângel Ramírez, que eu vi muita gente no vídeo que eu postei hoje de manhã falando que a preferência era ele, não for ele. Estão pintando outros nomes aí também, mas eu falei sobre o Raiz. Tem vários nomes aí que o Palmeiras estuda e que algum desses, né, com certeza vai aceitar a treinar o Palmeiras. Então vamos aguardar. Fiquem ligados aqui no canal, já ativem o sininho de notificação aí, que a qualquer momento eu tô trazendo informação aqui pra vocês. Mas o vídeo era esse, eu queria mesmo passar a mensagem do Luxemburgo aqui, né, que ele meio que disse que o Gagliotti é mentiroso. Na verdade, pra mim, foi a interpretação que eu tive, é que o Gagliotti não foi sincero, né, e aí ele resolveu falar. Mas agora é tarde, né, Luxemburgo? Você já não faz mais parte do Palmeiras. Segue tua vida, seja feliz e, infelizmente, continuaremos com o Gagliotti no comando, porque não tem o que fazer, né, gente? A gente vai ter que aguentar até 2021 e ver se alguma coisa vai mudar. Enfim, torcedor, deixa aí nos comentários. É muito importante saber a opinião de vocês. Até mais. E avante, palestra!